Lucas Fernando, ele disse Tio Chico, viu que a Bajad divulgou que aumentou O tempo da revisão, te mandei o link E o site deles no Whatsapp Eu vi o Lucas aqui Lucas, um beijo pra você Eu vou, eu vou só Lucas Fernando Um beijo pra você Deixa eu abrir aqui, porque o Lucas Fernando é um cara que eu confio Eu conheço, confio É um caboclo Que eu confio mesmo, vamos ver aqui Olha lá, vamos ver, é o site oficial Da Bajad E o Lucas me mostrou aqui, me mandou No Whatsapp Esta Imagem aqui do Do Instagram E tá aqui, ó Quatro meses Ele cortou seis meses Manutenção periódica Bajad Válido para toda a linha dominar Produzida no Brasil Lembrando que a revisão de mil quilômetros Ou mês permanece inalterada E aí, ele me mandou mais um Ele me mandou um link Lá no site Então vamos olhar aqui Sempre é válido a gente Apurar, né Muito obrigado Lucas Fernando Vamos ver aqui o site da Bajad Que é o site oficial da Bajad Brasil E diz a Bajad Amplia intervalos De revisão para todas as motocicletas Já vendidas no Brasil São Paulo 6 de setembro de 2024 Hoje No dia 16 de agosto A Bajad anunciou A ampliação do intervalo de revisões Para as motocicletas Produzidas em sua fábrica em Manaus Pensando na satisfação e confiança Dos consumidores que adquiriram a Bajad Antes do início das operações da fábrica A marca estendeu a alteração Para todas as motocicletas Já comercializadas no Brasil Assim, todos os proprietários De modelos da linha Dominar Passaram a contar com o benefício Do intervalo de revisão de 6 meses E não mais 4 meses Ou 5 mil quilômetros O que ocorre primeiro A ampliação do intervalo de revisões Visa otimizar a experiência de propriedade Permitindo que os motociclistas Planejem suas manutenções De maneira mais prática e eficiente Além de reduzir custos E tempo de revisões periódicas A mudança é mais uma demonstração Do compromisso da Bajad Em oferecer mais conveniência Para seus clientes em todo o Brasil A primeira revisão permanece inalterada Sendo realizada em um mês Ou mil quilômetros A partir da segunda Os clientes poderão aproveitar Os benefícios do novo intervalo estendido Além disso A Bajad oferece 3 anos de garantia Em toda a linha de motocicletas E mão de obra da primeira revisão É gratuita Proporcionando ainda mais segurança E valor para os seus clientes Com a fábrica em Manaus Em plena operação E a contínua expansão Da rede de concessionárias Pelo país A Bajad reafirma Seu objetivo de entregar motocicletas De alta performance E qualidade Com a manutenção mais prática E acessível Para mais informações Aí tem o site Aqui Tem o link Bajad.com.br Para mais informações Sobre novos intervalos de revisão E a linha de motocicletas Bajad Você acessa lá O site Bajad.com.br E aí tem aqui Falando da Bajad Tudo mais É... Enfim Tá aqui Hoje Dia 6 de setembro De 2024 Foi lançado Este comunicado Lá no site Que o meu querido Lucas Fernando Me mandou Essa mensagem Hoje E eu Como eu fiz O meu vídeo Criticando a Bajad E entendendo Que eles Provavelmente Iriam Até repensar Essa atitude Porque parece Que eles estavam Só beneficiando As novas motocicletas As lançadas Agora Acho que 2024 Alguma coisa assim E quem comprou No ano passado Se lascou E agora Eles reafirmam Que são Todas A ampliação Do intervalo Cadê? Deixa eu ver aqui Assim Tá aqui o texto Assim Todos os proprietários De modelos Da linha Dominar Passam a contar Com benefício Do intervalo De revisão De 6 meses E não Mais 4 meses Ou seja Todos Tá aqui Comunicado Da mesma forma Que eu fiz um vídeo Criticando Vou Aqui também Fazer um corte E ler isso aqui Não Não Fui obrigado Nada disso Tá gente Simplesmente Eu acho Que é responsável Da minha parte Fazer isso Porque eu acho Porque eu acho legal Até pra Acalmar as pessoas Que ficaram Bem chateadas Com essa postura Da Bajad Anterior E agora A Bajad Se reposicionando Eu acho isso O máximo Eu gosto Quando as montadoras Ou quando Uma montadora Ela revê Seu posicionamento Porque sempre É hora De rever Posicionamentos Sempre é hora De alterar cursos De fazer mudança De rota Não tem problema Tem situações Que são mais complexas Porque tem questões De custo Planejamento Estratégico Mas num caso desse Era questão De respeito Com o consumidor Quem acreditou No produto No ano passado Quem acreditou No produto No início desse ano Ou o que quer que seja E não somente Nos novos Nas novas aquisições Então é mais Uma atitude Da Bajad Respeitando o consumidor Isso só traz Confiabilidade Isso só traz Mais segurança Pra quem fica Olhando torto Pra uma moto indiana Então parabéns A Bajad Parabéns ao time Do marketing Seu Valdir com Y Barrigudinho Menina do marketing Parabéns O povo todo Seu Valdir com Y Parabéns E já que E já que Seu Valdir com Y Ele Fez essa parada Melhorando essa parada Vamos colocar aí A música dele Não é não A música de Seu Valdir com Y Bora Música Oil Man De Felipe Santos Em homenagem A Seu Valdir com Y Dono da Zorra Toda da Bajad Mentira que ele não é dono Ele é o timonero Aqui no Brasil Imagina ser o Valdir Com Polainas Dançando rapidinho Essa música É uma flash dance Fecha o olho Imagina que cena de terror O que é 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 Yee-haw! Sabo Getar, Reveal, Sabo Getar! Rapaz, parabéns, Seu Valdir. Rapaz, que cena do inferno. Imagina, Seu Valdir de Polaina. Aquela roupa coladinha do Flashdance, dançando loucamente essa música dele, hein? Seu Valdir, espero o senhor fazer um vídeo aí. Faz aí, rapaz, vai ser sucesso. Imagina. Menina do marketing, fala com Seu Valdir pra fazer esse vídeo, rapaz. Eu tenho certeza. Se vocês fizerem uma campanha com Seu Valdir de Polainas. Aquela roupa de academia coladinha na cor verde da Badiade. Com a marca da Badiade. E ele de negócio de academia dos anos 90, 80. Eu tenho certeza que vai ser uma visão do inferno. Mas vai vender moto com uma zorra. Eu garanto. Eu como publicitário, especialista na zorra toda. Digo pra você, menina do marketing. Fala com ele. Se quiser a minha orientação, até pra fazer todo o croquis lá da roupa dele. Pode falar comigo que eu desenho a roupa. Com o besão da Badiade, verde. Rapaz, é polain. E ele fazendo um vídeo. Fazendo tipo um Flashdance, sabe? Ele vai sabonetar. Rapaz, vai vender moto com uma zorra. A cena vai ser do inferno. Mas vai vender muita moto. Aí faz as campanhas aqui no YouTube e tal. Bota aqui no meu canal pra patrocinar como vocês fazem todo dia. Mas faz isso aí. Seu Valdir, faz. Faz que vai dar certo. Vai virar. Vai virar um negócio do inferno. Mas vai vender muita moto. Ah, meu Deus. Se esse povo da Badiade me ouvisse, ia vender moto rápido. Seu Valdir ia se tornar uma entidade brasileira. Ele já é, né? Como diz o Ricardo, ele é o Midas. Tá bom. O P&D subiu 1,4. Economia tá crescendo. Moto nova eu tô querendo. Mas será que tá valendo? Dinheiro no bolso é sempre bom. Mas depois se sobe, fica ruim. As montadoras tão de olho. Querem achar cara até o fim. Economia vai subindo. Consumo vai expandindo. Moto nova tá chamando. Mas o preço tá quebrando. Será que eu vou conseguir? A nova que eu tanto quero. Ou vou ficar só na vontade? E o preço seguir eu espero. Sobe o PIB, sobe o preço. Meu sonho fica incerto. Cada dia mais distante. Moto nova num deserto. Economia vai subindo. Consumo vai explodindo. Moto nova tá chamando. Mas o preço tá quebrando. Economia vai subindo. Economia vai subindo. Consumo vai explodindo. Moto nova tá chamando. Mas o preço tá quebrando. Tela, lol. Me ooe... O preço tá quebrando. É forte. Campo. Teant. Quebra5. Obrigado.